É de baixo lugar, são todos lugares que mais É de baixo lugar, são todos lugares que mais É de baixo lugar, são todos lugares que mais É de baixo lugar, são todos lugares que mais Não quero, não iubito, não iubito É construído, é tão bom ser ver Se é tão fácil, não quer que minha internet Teu corpo é junto, eu posso te humor Requebrando as cadeiras, o coração faz um dom de paxuca De paxuca, de paxuca No portoque, todo o país é de paxuca No português, no português, embala pequena No português, no português, no português No português, no português, no português Envolvendo quem ouve, não sou caçador de talentos Sacados com tom, tem pra todos O Deus já sai, não tem novo, tem velho Virando menino de paxuca No português, no português, no português 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 Não toque todo o país No português, no português, no português 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 Obrigado.